Aí, agora sim. Agora foi. Aí. Salve, Andergy. Esse jogo é antigo, gente. Por isso que o nome da live é o jogo da minha infância. Mas esse jogo aqui que me fez gostar de jogo de estratégia, de verdade. Reforços da superfície. Essa missão vai demorar um pouco pra chegar. São brilhos que estão por vir. E precisamos de você. Arcanthus, acorde. Senhor. Fazendo dever de casa e vindo na live. Quanto é 307 dividido por 576 mais 3 mil zang? Sei lá, velho. Eu já me informei. É dublado? Sim, velho. A Microsoft foi uma das pioneiras em começar a dublar o jogo. Esse jogo foi o primeiro que eu joguei. É muito legal. Piratão. Ah, eu também. Eu fui a primeira vez que vi esse jogo. Deixa eu acabar com a de cima e eu começo a falar. Mas a satisfação do Sr. Poseidon está clara. Precisamos ajudar a romper o cerco à Troia. As tropas que enviarmos terão sorte se chegarem à Renda. E a única tarefa das tropas será mostrar o estandarte de Atlântida. Isso não é tarefa para um comandante. Seria uma desonra para Gaminon se enviássemos um oficial junto. Ele já reclama que não damos atenção às colônias gregas. Não. Tem que ser você. Em nome de... Castor, fique aqui. Então, uma vez eu vi esse jogo numa loja informática que eu estava passando com meu pai na época. Aí eu vi a caixa lá. Age of Bitola. Um jogo gigantesco. Uma caixa muito bonita. Com um puta titã no negócio. E, mano, nossa, o jogo era lindo. É lindo, lindo. A caixa me apaixonou. Só que o jogo na época estava R$80,00. Aí o meu pai não conseguiu comprar. Mas depois eu dei um jeito de baixar, né? Aí, nossa, paixão. Então, eu acho que a minha câmera vai ficar na frente do texto do jogo. Mas está dublado. Então, acho que não vai ter que apalhar vocês. Treine, reforça, defenda o porto. Beleza. Cadê aqui, meu? Galera do ouro. Adoro o ouro. Preciso de ouro. Pode deixar, né? Estou prestando atenção. Tem esse jogo aqui, velho. Para quem gosta de mitologia, é um prato cheio, velho. Eu tenho 60 anos, velho. Pô, é essa? Não, velho. Está louco. Esse jogo não é tão velho assim. Eu joguei com 5 anos, meu irmão que instalou. Nossa, bem por aí. Eu joguei acho que com 6, 7, algo assim. Adorava. Os velhas negras, um batalhão. Os velhas negras, um batalhão. Eu sei quase todas as falas de corte do jogo também. Esse cara vai desembarcar aqui. Não vai desembarcar nada, meu amigo. Vai tomar pedra. Vamos lá. Vamos desembarcar com o safado. Até aí. Estão mortos. Bom, vou botar um tacabuco desse aqui. Ah, eu esqueci que eu posso mexer pela setinha dos jogadores aqui, que ajuda bastante a câmera. Sim, adorava mexer pela setinha. Sim, minha consagrada. Estou mandando eles pegarem ali. Cadê a madeira? Tem que pegar madeira também, gente. Minha missão é bem tranquila. É clara a fúria de Poseidon! Galera, atira ali, mano. O cara está batendo o nosso negócio. O crack pode arremessar, na verdade, se deixar perto. Jogo com 55, que eu sei, né? Com 55 anos, esse jogo, acho que já vai ter 47 versões. Até lá. Eu com 6 anos, estou aprendendo a ler e estou já viciado com os bagulho. Pô, velho. Jogos vão ainda, né? O que é isso? Chegou mais hand aqui, mano. Não, meus arqueiros. Bom, a gente tem bastante, tá bom. É porque meus arqueiros são antifantaria. Tanto que aparece que se eu botar o mouse assim, é bom, quanto que é antifantaria. Meus arqueiros são antifantaria, esses guerreiros de machado deles são antifantaria. Poderis divinos é antifantaria. Poderis divinos. Chuva! Direção de machado deles. Poderis divinos. Chuva! Direção de machado deles. Aqui é o lugar para fazer todos os aldeões do mapa e coletar comida de fazendas mais rápido Tem mais duas fazendas aqui de Buenas Outro craque em direção à praia! Esse vai vir aqui Um batalhão! Uma dublagem muito boa Como eu adoro dublagem Caraca ele arremessou meu soldado Pega ele aí Esse aqui morreu Eu com 6 anos estava assistindo Cavaleiro do Zodíaco, vocês são muito precoces Ué! Faz tudo de uma vez, assiste Cavaleiro do Zodíaco jogando Tem titãs que nascem na terra? Ainda não nessa versão Essa campanha aqui nem tinha ainda o DLC dos titãs Na época acho que nem era chamada de DLC Só com todo adicional Mas ainda não tem titãs nessa campanha E aí Piratas! Me ocupai Matou bem na hora O que vocês estão pensando? Enfim, vai vir gente pra um caramba aí alguma hora Mas tá tudo de boa até né Não precisa curar ninguém não Ninguém nem apanhou Precisa de mais casinha O meu consagrado Precisa de madeira Obrigado Metaleros O KRAKEN O KRAKEN Outro KRAKEN em direção à praia Reze para ser o último Acho que é o próximo O BOT não gosta de KRAKEN O KRAKEN O KRAKEN O KRAKEN O KRAKEN Olha só o KRAKEN Tem gente nesse cara aqui Não vai dar pro derrubar tempo Olha o KRAKEN Eles trouxeram um escorpião O KRAKEN O KRAKEN O KRAKEN Unidades Míticas tem vantagem contra infantaria No caso esse monstro aqui e qualquer outro monstro Estou esperando Exerte Atlante Acabei de escrever um Kraken, eu li antes de sumir Agora vai vir gente pra um caramba aqui Vamos lá galera Eu vou até juntar todo mundo aqui, deixa eles pegarem tudo ali Não vou me matar não Agora vira pra lá Chegou o Exército Atlante Vamos lá rapazes Vamos lá umas crianças correndo aqui na rua Gritando na rua Derrubaram o Arcanes aqui mas está tudo certo Vamos Exército Atlante Sobre daqui Sobre daqui Sobre daqui Sobre daqui playboy Os negros estão fugindo É preciso mais que piratas para tomar atleta Zeng mais viciado que Noia na Cracolândia, é louco velho O bot está bravo sempre Arcanes God Ainda não Só no final da campanha Spoiler Spoiler do jogo de 2006 Pelo amor Zeng agora Zeng agora Querem proibir jogos violentos Ainda não proibiu Então sem alardes E assim Poeira O bairro The O bairro O bairro O bairro residui O bairro Não será longa, foi isso que ela disse E demora 47 anos para o cara voltar É tipo a história da Odisseia É basicamente a história da Odisseia, do Arcanes Quantos anos tu tens, Zegra? Tem 23 Nossa, eu adorava fazer mapa para esse jogo Agora a gente vai fazer uma base do zero Primeira coisa aqui é construir casinha Na verdade construir um templo Porque a gente ganha favor dos deuses Que é esse raio aqui embaixo, orando Tá, vem um de vocês pegar madeira Batedor Vem explorar aqui pra mim Hora tudo aí, depois volta Vocês aqui embaixo, vem pra cá Vem cá porquinho Que hoje tem bacon Vamos fazer essas chamarias aqui pra atrair caça Opa, opa, opa Mais porquinha Tem porquinha aqui, vem pegar o porquinho Tá, aqui o navio que fugiu Tem que esperar os porquinhos engordarem Pra você pegar mais alimentos Tinha que ter mandado vocês aqui Teseu, o herói Teseu, o herói Essa pedra aqui vai atraindo a caça Pra ficar rondando aqui Até que ela seja esgotada É com o tempo Vamos melhorar aqui pra idade clássica A gente pode pegar entre um cíclope e um centauro Eu particularmente prefiro o cíclope Porque eu acho ele mais legal Aí temos aqui o deus da guerra E o deus mensageiro Tá em que parte? No começo Segunda missão Eu não sabia fazer mapa Só batalhar Ah, eu ia fazer uns mapas ventosco Depois que eu aprendi a fazer os negócios de evento É que ficou mais legal Cíclope sempre, né? Também acho Não sei se você já jogou o herói Com o clã Angrund Eu fiz umas lives com o clã Angrund Pelo menos até pegar a cara com oito picos Ah, na verdade foi com Ah não, eu fiz com os dois Até pegar a cara com oito picos Com o Skarsnik e com o Belegar Em alguma das lives aí Vou fazer o TZU aqui Tem muita gente pegando madeira Faz um celeiro aqui Traz os porquinhos pra cá O nariz tá um inferno hoje Vamos fazer um Pegas aqui Pra gente explorar a melhor região Que o Pegas consegue fugir mais rápido Que o nosso batedor, se precisar Mais um porquinho pra nós Já vou meter um porto aqui também Pra gente pescar Tem campanha nórdica? Tem campanha grega, egípcia, nórdica e atlante Nessa ordem que eu falei Aí ó, pra fazer um ciclope A gente precisa de favor dos deuses Ou seja, a gente tem que rezar Então Fazer mais adeões aqui pra rezar Agora a gente pode pegar a hipólita também Vamos pegar a hipólita Coloca esse aqui pra eles engordarem mais rápido Esse aqui pra caçar mais rápido A gente ganha esse cavalo marinho agora aqui Você salvou madeira e ouro de um velho navio naufragado Muito bom Deixa meu Pegas, mano Espera que esses Pegas não sabem soltar meteoro Tá, agora a gente vai fazer infantaria aqui Matou ele aqui de preferência Pra proteger nossas regiões Que provavelmente eles não querem atacar Alguma hora Aqui é uma variante Aqui é a base deles, deixa eu ficar atento aqui pra não perder meu batedor Boa tarde consagrado! Opa, tem uma noobt aqui Pegadinha Por que eu cliquei? Já tinha colocado para explorar tudo Dizem que tu vai jogar com Castle Crash 2 quando o Mateus parar de pedir Aí tem hora de Pegasus, está jogando só para jogar e vai zerar em live Ah mano, como a gente já zerou de Dwarfs Pensei, o que eu vou jogar agora para zerar? Ah, tem duas torres aqui Aí eu pensei no Age of Mythology É um jogo que eu gosto Ih, rapaz A noobt seguiu até aqui O cara está com raiva mesmo Para de me seguir, inferno O cara não desiste Deixa o Marqueiro em paz Sucesso, agora a gente só precisa de muita madeira Ih, rapaz, estão atacando meu cavalo aqui Mas seria bom fazer mais uns 3 Remis para mandar lá também A gente tem 3 Vamos começar com dois navios pesqueiros aqui para pegar aqui Mais Aldeão para pegar madeira Já podemos fazer no Ciclope? Podemos É Ciclope ou é Ciclope? Ciclope eu acho, né? Na verdade Ciclope é o do X-Men, é Ciclope Olha que safado aqui, mano, navio pirata, velho Só porque eu fiz um navio pesqueiro de boassa Cavaleiro de dragão, cadê? Aí nosso Ciclope Vou fazer aqui uns repletas Já vi que eu tenho que fazer mais casa Porque o negócio está... Pedindo aqui Vamos fazer uma muralha de casa aqui, ó Para que fazer uma muralha? Você pode fazer casas Ih, não cabe outra casa aqui? Ah, cabe Muralha de casas, fica a dica aí para vocês Obviamente seria mais fácil fazer uma muralha Mas vou fazer de casa só por fazer mesmo Diferente do Jurassic World Evolution Esse jogo aqui quando o terreno está inclinado Ele arruma sozinho, sabe? Mas lá não, você tem que ficar lutando para conseguir colocar a construção Já põe esse aqui para melhorar a infantaria também Darkest Dungeon Já falaram desse jogo e acho que você mesmo falou até Quem sabe um dia Bacon, bacon, eu adoro bacon Muralha de casa já é gentiosos Não de madeira Pois é, é mais resistente Mas a gente pode reforçar a muralha de casa com uma muralha de madeira Dá para fazer outro Ciclope Eu falo Ciclope, é Ciclope, mano Saco Como é que está a gordura do porquinho? 210, eles vão até 300 eu acho Não dá para esperar mais 2x Faz aqui mais 3x Quantos deram aí O quesito ouro a gente está suavão O problema é a madeira que está uma droga Que a coleta Tudo isso aqui, gente Quantos eu estou coletando? 9 coletando madeira Está faltando Deixa mais 2 coletando ouro agora que estou fazendo a infantaria Melhor Então você pode coletar madeira também Vamos fazer um CD aqui para pegar essas galinhas aqui Mais um Ciclope Zang escreve no chat Tuk Tuk Não, porque eu sei que tem muito código nesse jogo Eu não quero usar código State of Decay Isso é de zumbi, pelo nome Tuk Tuk Quando você joga o multiplayer desse jogo aqui Que eu já joguei uma época A galera fala muito para você construir as coisas muito apertadinha Então você vai ver as bases do cara É tipo, isso aqui tem 20 construções Que é para o cara não conseguir atacar você em um lugar que não tenha defesa Eu acho super bizarro, mas Para ganhar os cara faz tudo, né velho? Vejo que mandaram unidades para lutar contra mim Seria uma pena se meu Ciclope arremessasse uma para longe, não é mesmo? Falou Desmata a floresta, eu vou pegar a árvore depois Desmata a floresta Infelizmente mataram meu Pegasus Vontade de Cronos, melhora seus Ciclopes para Ciclopes anciãos Que são treinados mais rápido e infligem mais dano Por favor Aqui Agora vem uns caras de Shilling Aqui 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 Tegue Remis, é hora do ataque Adoro a música desse jogo também Vamos jogar com gregos aqui, dá pra esplanar monstros muito fácil Sim, porque a oração deles é muito besta Acho mais fácil ainda esplanar monstros com os egípcios Porque você não tem que fazer nada pra ganhar proteção Só construir o monumento lá Vejo que vocês têm um barco para me atacar Não será suficiente Então eu quero entrar aqui pra destruir os portos deles Ou os navios de pesca, o que tiver primeiro aqui Já vi que tem uma torre também, pode atrapalhar um pouco Seria bom atacar eles daqui, atacar essas torres Opa, opa, opa Conflito intenso de flashes aqui Estão trazendo a galera das Preda aqui ainda É, se eu tiver a torre eu não vou destruir nem ferrando Então, só mato essa galera aqui Vem que a torre dá um dano desgraçado Tem as vezes pro outro lado aqui Vamos tentar atacar esse cara aí sem a torre atacar a gente Ok, é aí mesmo Os Anubis são meio perdidos ali até Mais Roplitas Preciso fazer mais Arqueiro Eu meto um Arsenal aqui também Na verdade acho que dá pra atacar o que eu tenho aqui Espero que estamos atrapalhando a vida deles lá Uma coisa muito importante que eu aprendi em StarCraft É que eu devo salvar antes de fazer essas coisas né Eu sempre esqueço Zaaang Eu sei que os Cyclops aqui tem dano de cerca Então eles são muito bons contra as construções Não matarei Hipólita O cara vai matar meus Arqueiros Vamos matar esse barco aqui Vou usar esse aqui porque eles não podem recrutar nada Enquanto isso aqui estiver ativo Tei! Ok, ok Vamos tentar destruir isso aqui agora Sem que aí o centro da cidade comece a me atacar O que não seria muito legal Agora vamos, vamos dá-lhe O mestre cidadão aqui que está batendo na mente Caraca Caraca, surgiu aqui uma galera De onde vocês vieram meus parceiros Caraca Vai fora daqui, sobe daqui Atrás dele Atrás dele! Mataram meu Cyclops mano Meu Cyclops Ciclope Ciclope Ciclopé Sei lá Calma aí Tem umas cobras aqui velho Vamos lá pegar o Camus Desenho Desenho, o que seus porcos fizeram para você? Nada Desenho, você está jogando um jogo da minha infância Eu também, da minha infância Até o nome da live Inclusive Nem matei os porcos ainda Mas vou matar agora Mas é que com o Grego eu foco em Minotaur Depois crio um, dois centros da fazenda E avanço com dez Minotauros muito rápido É porque o Poseidon não deixa você pegar Minotauros Eu gosto com o Loki de atacar qualquer coisa De dez de ouro para ganhar a mão de graça Assim, é a minha secretária de jogar com o Loki Da próxima vez, Arcanthus Sua sorte acabará Penderá em lá Sua cabeça Penderá em meu mastro, Atlante Montando em Leviathan Antes dos Homiesfera criando essa moda Continuar sua jornada? Com certeza Quantos a gente conseguiu hoje? Chegamos em Troia, amigos Ah, Arcanthus Pelo deus Não esperava que Atlântida mandasse seu melhor comandante Para lutar por mim E veja só E veja só A Jax A Jax Estou surpreso de vê-lo ainda com fôlego Eu adoro do Blade É bom vê-lo de novo A quem infortunou para ser mandado para tão longe Bem Alguém precisava vir ajudá-lo com o fim nisso E Lely está preso atrás de suas muralhas E não tivemos muita sorte até agora Estamos prestes a mudar isso Você chegou na hora do ataque final, Arcanthus Batroiar eles, nossa Hell yeah, man Olá, tudo bem? Hum 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 Ok Construiu a cidade rápida Já estão Tão naidade arcaica ainda Não tenho ainda nenhum batedor para dar um explorado Não sei o que está acontecendo com o meu nariz Se eu estiver gripando eu vou ficar bem puto Um de vocês já pode ter conseguido tempo aqui A gente pega você aqui Esses portos estão abastecendo a cidade! Precisamos destruir os portos! Precisamos destruir os portos Galera já vem na agressividade com as galinhas ali Nem mandei nada Vamos destruir esse barco aí logo Aqui a gente vai ter que fazer uma certa proteção Porque o Tecolaia vai mandar os batedores Não quero ser pego de surpresa Precavido é aquele que constrói muralhas a sua volta Não covarde, interprete como quiser Vamos! Ih, mas eu cancelei o tempo aqui A Jax é o melhor com esse Tapa do Amor É o melhor, mano Forte para um caramba Galinha, sai daí para construir Ainda bem que ela tem consciência Só para mudar um pouquinho Vamos de Centauro dessa vez, vai A muralha de casa aqui ia ser meio complicado, vai demorar muito A muralha de casa aqui ia ser meio complicado, vai demorar muito Pode ser que eles venham daqui também Pode ser que eles venham daqui também Pega bastante madeira aí, porque Idade clássica vão precisar de bastante Eu vou achar a marisa aqui, embora eu duvido que os bichos vão conseguir chegar aqui por causa da muralha Faz o cavalo logo Que cavalo, mano? Ah, o Pegasus É dois Esse jogo me lembrou Ancestor Legacy, por incrível que pareça Eu não conheço O que eu quero dizer Você vem vindo para cá e tal Aí você começa daqui e vem para cá Aqui, 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 tá, 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 tá Faz que nem os gregos Como é que os gregos fazem? Conex de efeito Compo Tem umas arqueiras aqui também! Caraca, meu parceiro! Mataram o meu Pegasus! Uma fatalidade acabou de acontecer! Falei que eles arranjam um jeito aqui! Servo inteligente pra caramba! O servo numa escala de animais ele é tipo o 36º inteligente! Esqueci de botar a hipólica no grupo! Ah não! Quem tá me atacando? Ah não! Putz, duas cenas da gente! Eu lembro que quando eu era mais novo eu jogava com um código e tem um código... Ih rapaz! Chegou um urso aqui! Preparem-se! O urso está encoxando, servo? Não sei bem o que tá acontecendo aqui! A natureza é muito avançada pra ser compreendida! Em todo caso eu recomendo a gente matar o urso! Antes que ele ataca a gente... Ih! Tá vindo outro urso! Infelizmente o problema dos ursos é bem recorrente aqui na Grécia! Pronto! Mais alimento aí! No meio do cerco eles escreveram tuk-tuk e invocaram um caminhão monstro! Deve ter sido mesmo! Os gregos fizeram isso! Tá nos livros de história inclusive! Vamos pegar umas cavalarias aqui! Cavalaria é bom pra gente destruir as construções e é o que a gente tem que destruir basicamente! Mais um centauro aqui e não to botando ninguém pra orar né velho! Vai rezar gente! Inclusive saiu uma notícia recentemente que os gregos estão voltando a orar pros deuses antigos! O que é bem legal! Galera simplesmente abandonou os deuses né velho! Por causa das cruzadas! Agora não tem mais B.O. Ninguém mais faz cruzada! Pode orar pra quem vocês quiser! Arqueiro né! Pra combar! Pô! 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 Só comprar mano! Esse aqui nem é tão caro! Pronto! Pronto! Tá! Aqui eu tenho um risco já que assim que eu terminar de pegar essa floresta vai abrir aqui! Mas só fechar depois! O muralha tá de boa! Pronto! Os caras pegou essa torcida inteira aqui do... sei lá quem mano! Opa! Tudo bom gente? Ah! Vocês só estão de passagem? Achei que vocês queriam brigar! Tá! Fech! Ah! Beleza! Os caras não querem brigar! Tô nem aí bicho! Ninguém quer brigar aqui não! Caraca! Quanto vocês estão indo velho?! Estão louco! Estão louco! Claramente insano. Caraca, mas vocês devem ter toda essa volta para atacar meu aldeão, mano. O cara é só um trabalhador, velho. O que o cara te fez, velho? Peguei tanto ódio nesse coração. Eu odeio o centauro. Tadinha dele, velho. Isso é um preconceito que as pessoas são metade cavalo, Rona. Não pode. Cavalaria. Boa contra arqueiros. Senhor dos cavalos, possedou melhor o campo de visão da sua cavalaria e dos batedores. Hermes aumenta a velocidade do ataque da cavalaria. Essa aqui precisa de 35 de... Pô galera, vocês podiam matar os servos agora aqui, né velho? A temporada de caça já tá aberta. Precisa de mais gente pegando alimento, que tá fraca a produção. Eu achei que esses caras aí eram os batedores, mas aparentemente só vieram aqui encher o saco. Vamos ver o que que tem pra cá, pra baixo. Na verdade, por que que eu tô mandando eles, né? Eu podia mandar um Pegasus de novo. Hermes faz com que seus Pegasus não custem comida. Os treinem mais rápido e melhoram seu campo de visão. Mas é que faz um Boa. Não tem Orc aqui, mano. Não existe Orc. Existem Pegasus, mas não existe Orc. Ajuda-se. As vezes eu não pegam os servos. Você pegou quase um porco, mas... Ora, 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 se não é os meus amigos troianos protegendo o assentamento Nossa, tá vindo muita cavalaria aqui, meu amigo Vamos fechar aqui, né? Importante Sei que vocês querem pegar madeira e tal, mas não tem prioridades Eita, caraca, mano, os caras... Opa, tudo bom, gente? Eu tô pensando em comprar depois também, gente, aquela versão remasterizada do Warcraft 3 que vai lançar Não sei se a galera ia querer ver eu jogar Warcraft 3, mas eu ia adorar jogar Afinal, também é outro jogo da minha infância Só empurrou, mano Toma Jerusalém, fica seis dias caminhando do Egito É, acho que não tem essa opção no jogo, velho Infelizmente, o jogo não permite que compramos nossos sonhos, não é mesmo? Vou pegar essa tecnologia aqui que os... Sentados vão ganhar um bronze Preciso de casas Me constro com a casas Gente, lembrando que eu pedi lá no Discord pra... Caso você ache que tem algum momento nas lives ou nos vídeos Que você acha que é engraçado, que foi legal, que foi épico, enfim Uma parte do vídeo que você gostou mais Lá no Discord, poste pra mim o vídeo e se possível o time Dessa parte que você está falando Pra que eu possa fazer o vídeo dos 500 melhores... 500 melhores, não Especial de 500 inscritos Que eu pretendo fazer com um especial, assim, de melhores partes dos vídeos Eu já baixei alguns, que eu acho que tem partes boas Pelo menos na minha opinião Mas eu queria saber de vocês também Então é muito importante que vocês me ajudem Não, não é mesmo Não é mesmo Não é mesmo Não é mesmo Coloca... Aqui Qualquer momento vai vir uma galera de barca aqui também Então é bom botar umas torres aqui Warcraft 3 Matar mercenários inocentes Não, matar pessoas inocentes Esqueceu que o Arthas queimou a cidade inteira? Na verdade eu tinha que pesquisar isso aqui, né? O problema é que está sendo madeira ainda Sempre é madeira É, os centauros agora ganharam bronze Centauro Polemarca Preciso de mais cavalaria Se eu quiser realmente derrubar esses portos aí Cavalaria é o que importa Ih, rapaz, chegamos os minotauros aqui Muito puto Ah, eu nunca consegui clicar no carinha certo Acabei perdendo aí uma roplita A gente pode ir pra idade heróica aqui Mas eu não tenho alimento ainda Porque não tem ninguém culetando, né velho Eu não sei porque eu estou enferrujado nesse joguete Eu só preciso de 3 culetando só Não preciso de tudo isso não Rezando, né velho Pô, faz um celeiro aqui pra eu melhorar o negócio da fazenda Depois eu comecei a trocar aqui Põe o escudo pra gente tomar menos dano de flecha Já que está cheio de torre ali, né? Não preciso de 100 de ouro 60 aliens, insectopod Mano, comenta isso lá que você está falando das melhores partes Lá no Discord pra eu lembrar depois Porque depois que eu fechar a live o chat some, né? Então deixa lá no Discord essas partes que você está falando O de 60 aliens eu pensei em baixar Só estava tentando achar qual que era o vídeo Aquela parte do Marekif cortar a cabeça está sendo um clone dele Ah, essa aí eu lembro de onde que é Mas também posta lá no Discord essa melhor parte Pra eu saber Sua civilização está tão avançada que está plantando na pedra Mas aqui é graminha, pô Na verdade a gente faz a plantação em cima da pedra Sei lá, bicho Os gregos são muito avançados Tem como a gente entender as verdadeiras Capacidades deles Tá, a gente está com um número bom de unidades aqui já, hein? Nove cavalarias Dez agora Acho que dá pra gente ir lá Se os troianos não vier com 47 mil unidades quando a gente chegar lá Pega uns arqueiros aqui, só pra completar Porque eu vi que tem umas antifantaria aqui O maior problema mesmo é o centro da cidade, o resto é de boa Depois de lousa não tem nenhum melhor É, o de lousa não dá pra colocar de novo porque já foi nos 400 né Repetir aí fica zoado O ideal é fazer as melhores partes até os 15 inscritos Depois dos vídeos depois de 15 inscritos, entendeu? Tá, só mais um arqueiro e a gente zarpa Dá pra pegar mais centauros Então vamos pegar também Proxtama A galera aqui parada né Porque eu jogo muito mano Temos um empate aqui pra construir a parada Antes o máximo que você podia selecionar era 30 unidades Eu acho que eles arrumaram isso Era horrível isso Pelo menos Eu lembrei do croc frango Quê? croc frango? Zeg, por que o nome do João é azul? Porque ele é o moderador da live Cuidado como se tivesse tsunami aí hein? Nada de boa, só um dia de leve Pra dar aquela molhadinha no pé, sabe? Você vai na praia assim, nascer do sol Vai lá, dá aquela molhadinha no pé, bem hipster Aí volta pro apartamento Tá, um faz a fazenda O outro vai ali assassinar aquelas ovelhas ali Pro nosso alimento Todo mundo certo, todo mundo pronto Vamos dar aquele save maroto aqui antes da gente fazer coisa errada Zang Vamos lá Um monte de unidade ferida aqui Mas a gente vai conseguir Melhor isso aqui Pra melhorar as cavalarias, vai? Ah, mas o cara chegou aqui com 47 unidades, maluco O cara chegou aqui com 47 unidades, maluco O cara chegou aqui com 47 unidades, maluco O cara é meu parceiro Só porque eu estava no meu avanço Monstro Goso até lá Não iremos arregar ainda Só quando a gente perder todas as unidades Por favor, não tenha torres Assinar um outro aqui pra vocês Perceba a vida da muralha aqui Se você pegar uma unidade e quando a vida da muralha estiver baixando, ela se bem que está baixando de tudo aqui Então não precisa fazer nada É porque tem um outro que você bate na muralha do lado, ela iguala a vida da que está do lado dela Aí ia ficar muito roubada Aí, tipo, se eu vier nesse portão aqui vai descer, ó Tem! Aí metade da vida desce já, ó Porque é o que está aqui Só os macetes aqui, velho Só os macetes aqui, velho Tá, destrógratou e depois a gente destrógrou outro negócio ali, senão a gente vai ficar aqui pra sempre Calma aí, gente Vocês estão muito afobados, velho Aproxima aí que os arquivos estão tendo dificuldade Zang Cheater Não é cheat não, mano Estratégia Já dizia o livro de Shen Tzu, como você mesmo disse na minha live Tá lá escrito Se você bater numa muralha e ela estiver com pouca vida Bata do lado dela Porque derrubará o número maior de muralha Eu queria que ela bata isso no meu herói, né, velho Mas deixa ele É porque ela tem 96% de resistência a projétil Então por isso que você tem que trazer coisa que dá dano cortante E a cavalaria tem resistência boa de flecha, mas mesmo assim, né, é fraca ainda Ela está batendo no TZ agora, tá de boa Tem 49% de resistência Chegou uma ajuda com a cavalaria Salvamos Sobe daqui Matado Tzeu Só destruir o negócio aqui agora Estratégia livre é muito sábio, velho Muito sábio, velho O cara sabe tudo, mano O cara jogou todos os jogos antes dele serem lançados, velho É um contemporâneo além do seu tempo, velho Só vendo os navios de guerra que ele está fazendo Muito bom Com os cais dos troianos destruídos, o exército de Agamemnon desembarcará Boa exército de Agamemnon Um belo exército, eu diria O cara mandou lá pra longe, velho Eu disse que eles trariam essas unidades Será contável com os meus poderes Ah, esqueci que não dá pra construir o Toei aqui Então temos que voltar, temos que voltar Urgentemente, urgente Abatendo aqueles navios ali Esse cara ficou certo tudo agora Uma hora a gente chega, ó Hoje o Zang bate o recorde da live Acho que não, o recorde é 29 pessoas O Zang jogou todos os Total War 37 vezes Caramba, velho Claramente cheguei, tá ok? Salve, galera Tá salvado Tá, meus arqueiros Pode tretar aqui, velho Mata todo mundo, ó Vocês aqui também Preda neles Oh, não Eles acertaram as casas Muito barco, né, velho Pra que tudo isso? Ae, carambola Agora vamos aqui O outro lado lá Pode construir a torre aí Pode reparar o templo Que reza e não repara a igreja Vamos fazer mais casa Ah, não Ah, não Ah, não, mano O que eu fiz, velho Eu acabei de sair da base, velho Tudo isso que eu não botei morada do outro lado Agora sim, vamos lá Saco, meu Sou popular no canal do Zang Todos sabem meu nome Isso é incrível Então tá, né? Queria eu ser popular no canal do Zang Mas, infelizmente Eu não consigo Procurar Uma falta aqui então Opa, agora vamos lá Temos bronze Pegar uma Hidra Pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Paulo João Os caras pegam os culos do Necrofex aqui, mano Pô, velho Aí fica difícil pra mim, né, produção Todos os centavos mirem do colosso, que o bicho é sinistro Ó, minha cavalaria pode ir batendo aqui Cada um de vocês pode ensolar um colosso aqui Vocês ajudem a destruir isso aqui Vamos ficar chavoso agora, ó Fuiiii Todo mundo chavoso no brilho Pô, Zang, um dia você vai ser que nem eu no canal do Zang Espero que sim, mano Queria ser famoso, velho, no canal do Zang Eu queria ser popular também, só me conhece pelos meus erros É, é normal, né Qual que é a próxima? Um bom plano Um campeão de Atlântida Veio lutar no exército Junte-se a nós, Arcanos Você conhece o grande Odisseu? Com certeza Claro Em uma ótima reputação Você também Está pronto para o cerco? Pode nos ajudar a planejar nosso ataque? Como comandante aqui já me encarreguei dos planos Você e Arcanos seguirão com os seus exércitos Para iniciar o cerco aos portões É um bom começo E os outros exércitos? Eu e Ajax manteremos os homens na retaguarda Quando você passar, Ajax entrará com os seus homens para liquidar a defesa deles Então entrarei e resgatarei Helena Beleza Beleza então Não há ouro por aqui Não há ouro por aqui Eu lembro Descobrir e dominar uma das operações de extração de Troia Tom Zen, então como está a campanha Starcraft 1 para começar o 2 logo? Cada vez que alguém pergunta sobre Starcraft 2 ela demora muito mais para ser terminada inclusive Acho que agora eu vou gravar acho que só daqui a 3 semanas mais um episódio de Starcraft 1 Só pensando assim Ah, só tem cabra aqui né? Ah, tem peixe Zen, essa foi a primeira missão que eu joguei. Ah, eu comecei no começo. Como é que essa foi a primeira missão que você jogou? O que é isso? Pô, temos aqui uma... manda-se aqui na frente que tem 96 de resistência de projétil A gente vai atrás e vai testar com essa parada aqui Agora a gente vai pra cima Pum, 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 pum Pum, dum, 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 dum Pum, pum, pum Pum, 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 pum Starcraft 3? Putz mano, agora Starcraft 1 acho que só vai terminar em 2022 Calculando aqui o tempo que eu vou gastar, tal, força de vontade, energia que eu tenho que pagar Acho que é por aí mano, em 2022 a gente acaba aí Aí depois a gente começa o 2, mais uns 6 anos assim de leve Chutando baixo, que eu vou demorar, tem que pensar muito né Vou fazer do Warcraft Remastered, Eric, não do Owl Não tem Owl Remastered Tá mais um ouro aqui pra nós Essa muralha que eu nem vou destruir deles, eu vou usar Treino um exército e destruir o portão ocidental de Itgóia, ok A gente vai fazer só mais essa missão aqui e eu vou mudar de joguete Mais um lugar pra gente pegar de ouro deles Se eles não pegarem ouro eles não fazem exército, basicamente A gente vai pegar de ouro Vai pegar ouro Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, 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 pum Opa, vocês estão aqui? Vamos pegar os inimigos Mas eu não vou gastar meu raio nele, né velho Ficou pensando 4 anos no 1, depois vem o 2 Que suando com esforço, 8 anos e no 3 cai lá pra cerca dos 19 anos, exatamente Assim, chutando baixo ainda Vai ter a barra de fazendeiro aqui, seus preguiçosos Temos agora Jazão, porque o nosso deus mudou, não é mais Poseidon, é Zeus E agora temos Minotauros Mh, mh, mh Mh Muralha de casas pra proteger os fazendeiros Talvez deve ter mais alguma extração de ouro perdida por aí Peguei essas cabras aqui pra elas engordarem também, né Onde vocês vem pegar ouro Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Caraca, pagar 2k pra jogar Storcast 2 Aí que é vontade de ver o jogo mesmo, hein Caramba, velho Opa, tudo bem Opa, tudo bem Opa, tudo bem Mal está É, é, é É, é, é É, é Opa, tudo bem Opa, tudo bem Opa, tudo bem Opa, tudo bem Mal está No canto do mapa à esquerda tem 3 Jazetas de ouro Hum, ali Peraí que eu achei mais uma aqui, já vou pra lá Um Pegasus inimigo Mate o centro da cidade Podemos pôr um fim nisso? Ah, isso que eu queria achar Caravana mercante Caravana do Silvio Santos aqui levando ouro para a Troia Podemos deixar isso passar Primeiro vamos esperar aqui Eu preciso de torres Para quando eles virem atacar aqui Preciso de mais gente pegando madeira Para construir mais torres Proteja então os burrinhos Não passarás daqui burro Não passarás daqui burro Ih rapaz, peraí pegadinha Aqui deve ter um centro da cidade Não, então vamos destruir isso aqui Beleza, vamos jogar essa fazenda aqui também Tem um Kaiser que a gente pode destruir Isso é tudo Se a gente conseguir destruir esses caras aí Está ótimo Vou entrar na torre aqui meu parceiro O bom é que vindo daqui Acho que a gente ignora todas as defesas aqui da frente Bem que não, porque a gente vai ter que atacar de qualquer jeito Vamos fazer mais uma torre aqui agora Tei Mas tem aqui birreme, não estou usando Olha só Dá para pôr mais um navio de pesca aqui também Para a gente Calma aí que estou me agitando na cadeira aqui Ai não, 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 não Muita gente Agora sim Agora já deve ter avançado um pouco Tá, manda o nosso negócio aqui Esse aqui na frente Quando ele estiver lá atacando a gente vai Ah, peraí que eu estou fazendo errado Tá, já está atacando aí, ótimo Então as dificuldades técnicas aqui no manuseamento das unidades Faz comércio com um morto aí agora Quero ver Ah, por enquanto ignora o que eu estou fazendo aqui no manuseamento das unidades Olha esse cara aí Vamos focar nessa construção de arqueira aqui para eles pararem de ver a unidade A gente gostava de passar dessa fase de um jeito muito estranho Chegava até o quarto nível, criava a passagem de submundo E colocava na frente do portão jogando todas as copas por lá É muito legal Realmente, é um jeito inusitado de passar a missão Melhor armadura anti-cortante dos hoplitos Por favor Achei que eu já estava atacando aqui Beleza, só atacar fogo no que sobrou aí, essa facção aqui já era Tem mais um lugar de pesca aqui, então vai lá Melhora a torre agora, que já era para ter melhorado Porque eu esqueci Tem uma melhoria em cada para ir mais rápido Tá, idade heróica, só falta construir o arsenal aqui Que já era para ter construído também Percebemos que eu estou super atento ao que eu estou fazendo É difícil jogar jogos de estratégia, tendo que acompanhar um chat Olhando quantas pessoas estão assistindo, vendo se está tudo enviando direitinho É multitarefa demais Tem que colocar essa categoria nos campeonatos de StarCraft 2 Ver se os coreanos conseguem manjar Com certeza conseguem, os caras fazem 200 ações por minuto Zang, o que? Ah, já tem bastante alimento, só que não tem ninguém orando aqui Tem que mandar alguém orar aqui Vai rezar O ouro é que está acabando Uma relíquia aqui, velho Qual que é essa aqui? O anel de nibelungo, fornece fluxo constante de ouro Isso aqui é bom Uma barata branca, chama para você na cama Aqui? Preciso de ouro Vamos entregar essa relíquia aqui, antes de continuar avançando Temos mais lugares para atacar Agora tem o arite, mas eu gastei para recrutar coisas Não vai dar para subir para a heróica agora Mandaram vários loots e o cara nem leu Infelizmente jogar jogo estratégia e prestar atenção virou crime Acho que esse aqui é de ontem Não, é... não Não sei Não, esse aqui é de hoje É Acho que é Não, pera 10 e 8? Não, não é 10 e 8 agora Tô perdido Enfim Mandaram não esse frango Mas que é da live de ontem Que vacina, demorei muito para enviar Aí tem uma mensagem automática Ajuda a stream Especial de 15 inscritos igual ao Outlast Não, melhores momentos Todos lidos Todo mundo feliz Espero que sim Morra, pegasu E rapaz Quando vai ter o Outlast? Tô perdendo o rumo aqui Eu não sei se eles anunciaram mais um Outlast Mas acho que nesse canal aqui fica meio difícil Nunca vi tanta vontade de ver que o cara morra jogando Outlast Vou hackear seu PC, por favor Você jamais vai descobrir minha senha de 4 dígitos aqui É que é, man Agora eu tenho ouro Constante Chegou aqui o resto da rapaziada Corre rapaziada Vamos lá Pro outro lado agora Fazer mais uns aldeãs aqui pra pegar ouro O bagulho tá ficando louco Opa Tinha uma medusa aqui Vai cair duas no chão Na verdade ele foi sugado pelo submundo Acontece Eu não vou nem deixar meu minotauri na frente Porque Senão a medusa vai comer Ah, o cara jogou raio aqui Porque você está favorecendo os troianos Zeus Vamos mandar o Arcanthus na frente Vai para o Arcanthus vai na frente Olá Medusa, tudo bem? O que fica é agora que eu quero ver Vai ser a senha do Subboot? Deve ser Ah não, sério que você está usando ela no seu PC Ah não É sério mesmo? Decorou tanto a esse ponto Para quem não sabe o Subboot é onde o Eric trabalhava até a gente Aí tinha a senha do perfil chamado Subboot Eu gosto bastante de ir com a Hidra aqui Vamos com a Hidra Eu gosto da Hidra Vou esperar o Arcanthus entregar ali a relíquia Qual que é essa aqui? Bigorna de Nefess Melhorias da armaria são menos caras Caras Ouha, maior segurança Vamos ver que depois olhe no Discord o nome da rua Nome da rua? O que? Vou te dar aquele save maroto aqui Acabou o ouro aqui Vamos vir para cá Era heróica O que significa que podemos pegar agora cavalaria pesada Se eu tivesse o alimento Acabei de perceber que eu não fiz a construção para melhorar a coleta de fazenda Gênio Eu não sou seu cara, amigo Eu não sou seu amigo, companheiro Taca aí, gente Armadura de Aquiles Faltaria ter mais armadura anticortante Por favor Na verdade, melhor a cavalaria aqui primeiro Cavalaria pesada Pesadão Seria melhor pegar também mais umas armas de cerco Só para garantir que a gente vai derrubar essa bagaça Para isso eu precisaria fazer uma fortaleza Ixi, os caras estão pegando... dando toda essa volta aqui para pegar madeira desse lado Acabou com o sofrimento deles, né, mano? Vamos construir um armazém aqui, ó Deixar eles pegarem daqui Agora a cavalaria tem uma armadura mais bonitinha Tá menos pé rapada agora Eu tô com a música do Alves escrito na cabeça Essa armadura tem defesa no calcanhar Acho que não Aparentemente o pé é desnudo É aquela sandália que tá na moda Que tem as meninas que usam hoje em dia Sandália é gladiador, sabe? Bom, quão barata ficou... não tá tão barata assim, né? Não entendi qual é da... Da relíquia que eu peguei Então vamos deixar uma fortaleza construindo aqui Pegar mais armas de cerco Tá aqui nossa Hidra As cabeças dela vão crescendo conforme ela vai matando Rasteirinha grega, exatamente Essa aí, tá na moda Então agora ele avançou para a era heróica Da cabeça da festança bêbada de Dionísio Então eles têm a mesma habilidade que eu Que no caso é essa do ouro Mais um save aqui enquanto a gente avança aqui, né? Vamos destruir a primeira linha de defesa deles aqui Dessa região aqui O portão a gente já já vai lá Ah lá, um Brachiosauro Ah, eu não falo que é um Brachiosauro, tão bonitinho Eu luto essa pizza na hora que a mensagem não aparece na tela, eu não entendo a lógica desse negócio Olha o Hercules Boa tarde, pizza Pizza grega Eles usaram bronze, o que significa que é só recuar até o bronze acabar porque eu não sou obrigado, né? A lutar com eles usando bronze Esse cara usou bronze e eu nem tô atacando Esse pedaço aqui, se eles virem pra cima, beleza Então pega aqui mais um zarich Na verdade pega esse aqui primeiro pra empurrar Melhor, mais rápido as unidades Carma de cerca demora uma vida pra chegar Ok, agora a gente vai construir aqui o negócio de arqueiro Que não sei porque que eu não tenho ainda Não consigo te adotar, amigão Me perdoa O que? Ah, o drogado pediu Água e biscoito me alimenta É verdade O cara já começou errado Aqui é bolacha Desperdiçaram Poder heróico Parabéns Tá, sem chegar esse próximo tegabuco aí Tá, tá tudo certo Esse já é o segundo, né? Tá, agora que acabou o bronze deles a gente vai pra cima Oba, tudo bom? Uma pizza de novo Ih, rapaz, os caras já estavam acertando aqui Vou fazer o seguinte vocês aqui Ih, os atos cessar fogo Tô com medo, tô com medo Vou buscar umas unidades aqui Esperrapado qualquer Ai, ninguém pode se atacar Ninguém pode se atacar no cessar fogo Poder os divinos Poder os divinos Ninguém pega 10 de alimento aí, faz favor Muito obrigado Cadê o celeiro que eu construí? Muito obrigado Acabando o tempo Daqui a pouco o pau vai comer Ok Ok Esse vai ser meu grupo 2 aqui Ih, rapaz, ajudaria, 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 ajudaria Largue a minha arma de circo, inferno Não, não quero perder minha Lépoli, não Acerta a outra torre, ele faz favor Alcancou mesmo, vai fazer o que? Olha aqui pra você Tei, na cara Precisava fazer isso? Não Eu quis fazer, com certeza Pegou aqui um carinha meu, tá de boa Pode ali você esforcar naquilo ali Os catapultos já estão focando ali Vamos dar O Atlante e Odisseu ousam nos atacar Defendam-se, Troia nunca será dominada O Tegoia é um dos meus filhos favoritos de guerra antiga Ah não, derrubaram o negócio Os caras tem muita torre, malandro Então pra que eu vou me matar, né velho Se tem a catapulta atirando lá Só esperar Tá que nem besta me matando ali, velho 10 mil likes eu vou banir todo mundo Que fala biscoito Depois falar da torre do Warhammer Por que, velho? A torre daqui não é OP Só que, pô, tem 5 torres aqui, né velho Aê, vai destruir agora Tei O portão foi tombado! O portão foi tombado! Avise a Jax!